a gente começa a perceber um pouco do DNA que você exportou pra sua marca. Foi. Primeiro a experiência, porque você é uma pessoa, você é muito de, né, você falou, energia gostosa, olha que tu arrepiado. Então é muito sensorial, essa parte sensorial de energia, e você traz isso pra sua marca. Muito, muito, muito. Que outras coisas você sempre fez questão de trazer? Por exemplo, experiência é uma coisa. É, que aí veio aquela coisa do marketing dos cinco sentidos, que eu falo muito. Que legal, conta pra gente. Que é muito legal. É, e aí, isso foi eu fui fazendo, né, então foi a flor, aí eu falei, meu, tá, que mais? Aí eu criei uma playlist pra cada dia da semana, então eu pensava, eu sempre pensava em mim e me colocava no lugar das pessoas. Ah, o que será que as pessoas gostam de ouvir na segunda-feira? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tá, e aí, e pra tomar, aí eu fiz um caputino com Nutella na borda, tipo X. Aí o cheirinho, eu desenvolvi uma identidade olfativa, e tudo isso é muito, o custo é muito baixo. Tipo, identidade olfativa. Mas que agrega muito valor. Não, e aí, e aí, tipo, comecei a fazer tudo isso, implementar, e as pessoas, meu, vão lá, elas não sabem por quê. E aí veio o toque, o sensorial. Que aí eu tô, antes de todos os procedimentos, os clientes, porque assim, qual foi a última vez que você recebeu um carinho na vida? Tem gente que faz meses que não recebeu um carinho no rosto. As pessoas não se tocam mais, quase. Um abraço, então. E aí, o que que eu comecei? Eu comecei, primeiro, que tem que abraçar os clientes, e até aquela que é meio travada, abraça. Porque ela é travada, porque ela não tem mais aquele. Não tem. E aí, quando se abraça, ela fica dura, depois ela se entrega. E aí, o toque também. Então, eu trouxe uma massagem, onde o profissional faz com o olhinho essencial de lavanda, e aí faz a pessoa respirar. Nossa, já tá, olha, eu tô me teletransportando pra lá, visualizando isso. Você, de maneira... Eu já tô aqui querendo ser cliente assídua. Olha que legal, a Nath, de uma maneira consciente, inconsciente, ela fez um processo de cliente oculto com ela mesma. Exato, eu faço todo dia. Sabe, como é que eu gostaria... Ser, eu acredito. Então, ela entra pela recepção, você colocando no lugar do cliente, vendo qual que é a experiência, onde eu vou sentar, o que que eu vou tomar? Enquanto eu espero? Mas quanto tempo eu tenho que esperar? Mas o que que eu tomo? O que que eu gostaria de tomar? Se eu pudesse desejar qualquer coisa? Um café com Nutella. Então, é isso que teremos. E o que que você... E você começa... Eu fiz uma cerveja também, uma cerveja rosa. Juro. Lá serve cerveja. Uma IPA. Rosa? Rosa. De amora. Top. É, porque você agrada... Não, não é... Você surpreende. Surpreende, aham. Então, eu gosto disso. Tipo, ah, voltando lá do bilhete. Quando a minha filha... Eu não vejo minha filha de oito anos. É fora da casinha, né? É, eu deixo um bilhetinho pra ela em cima da mochila, que eu sei que ela vai sair seis horas da manhã, ela vai ler um bilhetinho meu, que ela nem espera. E ela já deixa pra mim também hoje. Às vezes, lá do lado da minha cama, eu chego muito tarde, ela sai cedo pra escola, às vezes eu passo três dias sem vê-la. Mas eu tô presente ali, nem é só presença sempre. Então, eu sempre fui muito do detalhe. E aí, veio um insight ano passado, que a gente tava conversando, e tipo, meu, a gente ativa os cinco sentidos do cliente quando ele entra lá. Primeiro o visual, depois o cheirinho, depois o caputino, a musiquinha, e o sensorial. Cara, quando você desperta os cinco, você ativa o sexto. E o sexto é aquela coisa que ninguém explica. Ninguém explica o sexto sentido. Tipo, entende? Não tem palavra, vou definir. Então, é uma sensação. Nossa, que lugar legal. Que lugar gostoso. Que a somatória faz de tudo, né? Não sei por que aqui é tão bom, quero voltar. E é isso, é a venda, você começa a vender, o cliente compra, porque a venda tá no inconsciente, não no consciente. Totalmente. Sim. E aí, o sexto sentido é isso. A cliente, ela sente tão bem lá, que ela vai voltar, nem que seja pra fazer... Tem uma moça que vai lá toda semana, juro por Deus. Já vou cobrar dela o bolo e o cappuccino. Ela vai toda semana, ela chega lá, na hora do almoço, eu juro por Deus. Às vezes, das oito e meia, a gente tem que pedir pra ir embora. Tá lá tomando, comendo bolo e tomando cappuccino. Então, ela tinha depressão. Então, você vê que, tipo, ir lá ajudava ela a se curar. A se curar. Olha. E a gente tem várias histórias, tipo, várias. Tipo, um ambiente pra ela tá fazendo bem, né? É um ambiente de cura, indireta, porque a gente cura. Todo cliente que vai lá não é procedimento, tem a dor nele. E quando a gente identificou isso, foi muito louco, porque tem casos, assim, tem histórias muito legais. Tipo, tinha uma que não engravidava nunca. Já tinha feito cinco fertilizações, e, tipo, já tava descrente. E aí, ela ia fazer... Ela tava em São Paulo, ela não era daqui, e ela ia fazer no outro dia a última, e ela falou que ia ser a última. Aí, eu coloquei a mão, tipo, nela e falei, meu, você acredita que você vai ficar grávida? Porque eu já acredito que você vai. E, tipo, até arrepia de lembrar, porque eu coloquei tanta vontade, tinha tanta... Eu falei, meu, ela vai conseguir, eu tenho certeza. Mas o ambiente é uma coisa que, cara... Ela voltou depois de um ano com as duas gêmeas. Tirou foto. Quando você tá num ambiente, cara, tem ambiente que faz mal pra gente, tem ambiente que a gente adoece, cara. Tem. Então, se tem ambiente que a gente adoece... Exatamente, tem o que cura. Obviamente, tem o ambiente que cura. Cura. É, porque a gente... Cura a alma, eu falo. O ambiente tem uma influência muito forte na gente. Muito.